Gente, o Luiz ainda tá se recuperando aqui, ó, que ele fez uma extração nos sisos e ele tá se recuperando, mas ele falou que hoje a Stephanie e o Fernando vão passar a noite aqui na mansão. Pois é, galera, eles vão passar a noite aqui e eu tava vendo eles conversarem, eu não posso falar muito por causa do meu dente que eu arranquei, mas tava vendo eles conversarem e falam que eles querem aproveitar o condomínio, se divertir. Eu pensei, Rafa, grava tudo, vai que você flagra alguma coisa. Então, eu combinei com o professor lá da academia pra ele botar uma câmera escondida, então essa hora já tá gravando o treino dele. É, e eu acho melhor eu esperar ele voltar, de volta, né? Acho que você podia ir lá, né? Então eu vou, gente, então eu vou. Mais cedo, já sabendo disso, eu preparei um quarto secreto por trás, né, do quarto que eles vão ficar, bem na varanda. Eles vão ficar no mesmo quarto? Eu achei que fosse, né, porque o outro é o podcast, só tem um. Não, tem outro disponível. Mas tá sujo, a Maria não limpou. Eu acho que não, acho que a Raster vai dormir um, ele vai dormir outro. Então, já sei, eu vou interditar um quarto. Vou. Vou interditar, vou interditar, vou falar assim, não, tá muito sujo, tá muito bagunçado, gente, fica aqui, de boa. Vou lá antes que eles acabem de malhar. Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa. A gente vai estar com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualy Stage. Isso aí, gente, vamos tirar foto com todos vocês. Já garante o ingresso que tá aqui no link, vai ser incrível. Galera, galera, eu tô conseguindo ver todo o treino deles. E eu tô vendo que eles só tão fazendo exercícios juntos, sabe? Quando um fica, tipo, um precisa do outro pra treinar, é assim que eles tão fazendo os exercícios. Eu combinei com um professor da academia e aí consegui colocar outro ponto de câmera. Eu não posso estar aqui muito tempo não, gente, senão eles vão perceber. Gente, eu não sei quanto tempo vai demorar o treino, então eu deixei uma câmera ali filmando. Eu vou sair daqui porque eu não posso me expor tanto assim, eles não podem ver. Então eu vou esperar lá fora pra ver pra onde eles vão. Quatro, três, dois... Galera, eu resolvi ficar aqui, né, na pracinha do condomínio, esperando a hora que eles iam sair da academia. E assim, eles tão demorando bastante, né, como eles tão treinando. Eu não sei quanto tempo tem de treino, né, quantas horas vai. Mas eu tô aqui e eu confesso que eu já tô ficando um pouco cansada de esperar. Dois mil anos depois. Gente, gente, eu acho que são eles ali. São eles ali. Ah, eles pararam ali pra conversar. Será que eles tão falando, gente? Ah, eles tão apontando pro campo. Não tem nada no campo, por que eles tão olhando pra cima? Será que eles sentaram ali meio que pra se esconder? Tô bem distante, então não dá pra escutar muito bem. Mas assim, eu já preparei um quarto secreto. No quarto que eles vão ficar, né, aqui na mansão. Ou seja, eu acho que lá eu vou conseguir escutar tudo que eles falam. E saber o que que tá rolando, enfim. Se é tudo coisa da minha cabeça ou se é da cabeça de vocês. Ou se realmente tem alguma coisa a ver. Se esse chip é real ou não. A gente vai desvendar nesse vídeo. Mas eles tão rindo, eles tão felizes. Parece que tá sendo boa a companhia de um do... Gente, levantaram. Levantaram, levantaram. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Ai, gente, eu tô me escondendo aqui. Ai, será que eles vão ouvir? Passaram. Passaram, passaram. Eu vou pegar um atalho e vou por uma parte aqui em curto caminho pra chegar na mansão antes deles. E conseguir posicionar câmeras lá. Pra gente conseguir ver tudo. Galera, consegui chegar antes deles. E olha só. Eu acho que eles foram tomar banho. Porque eles tão demorando. E eu ouvi eles falando que iam aproveitar o cinema da mansão. Então eu já tô aqui, bem escondida. Nesse cantinho aqui. Eu vou até diminuir ali. Eu quero ver, né? O que que eles vão assistir. Qual o filme. Qual é a conversa. Porque vocês sabem, né? Que o cinema é um local mais romano. Ih, eu acho que são eles. Não, mas tem que ser bem leve. Porque senão sobe. Tipo, o Estevão não. Você acha que a Estevão tem que tomar banho? Eles não tomaram banho. Eles não tomaram banho. Ai, ligou. Gente, eles tão tentando ligar a tela. Ih, o Fernando foi fechar a porta. Ele foi fechar a porta, gente. Pra eles ficarem mais à vontade aqui, né? Qual será que é o filme que eles vão ver? Será que é um romântico? Será que é alguma coisa assim de romance, sabe? Porque filme de romance é sempre bom, né? Ai, eu já sei. Qual que a gente pode ver? Qual? É, depois dos 15 é uma série. Já viu? Depois dos 15? A Stephanie quer ver, acho que é uma série. Ou seja, ela quer ver uma série pra poder ficar vendo várias vezes com ele. Eu acho que é isso. Vou pegar um refri. Você quer? Meu Deus, tem muita coisa. Tem todinho. Estou pegando todas as coisas do frigo barco. Será que a garrafa vai brigar? Ah, mas eles nem vão saber também. Então, toma. Eles tão pegando tudo. Então, eu também quero todinho. Então, toma todinho. Eles pegaram tudo. Pegaram um monte de coisa. Pegaram todinho. Refrigerante, água. É de romance? É de adolescência. O Fernando perguntou que se era de romance. Eu acho que ele queria que fosse de romance. Já que a gente já perguntou, a gente pode pegar outra comida depois doce. Pipoca! Vamos fazer pipoca. Vamos aproveitar que o filme tá no começo? Vamos. E vamos lá pegar comida pra gente ficar comendo enquanto assiste? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar pause aqui. Meu Deus, gente, eles vão na minha cozinha. Eles vão... Galera, eles falaram que vão na minha cozinha. Falaram que eu pegar biscoito doce. Deixa eu ver o que eles fizeram aqui. Eles pegaram os meus potinhos. Eles foram pra cozinha. Minha cozinha nova. Eles tão mexendo em tudo. Já sei o que eu vou pegar. Mas tá na minha geladeira. Queijo. Você deixou o queijo. Você deixou o queijo. Eles vão mexer na minha dispensa. Tem essa batata também. Ah, eu vou pegar a batata. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar a batata. Eu vou pegar a batata. Ah, a gente pode pegar. Bebida tem lá. Tem bebida. A gente pode pegar esses fofocos aqui. A gente vai depois. Eu tô pegando tudo da minha dispensa. Acho que o doce do Estadinho do céu tem esse. É. Ah, mas eu também. Olha o queijo. Meu Deus, papi. Ei, porra. Galera, eles pegaram tudo da minha dispensa. Eu vou lá olhar o que eles fizeram. Mas eu acho que, sinceramente, eles fizeram a limpa. Eles pegaram todas as batatas que estavam aqui. Pegaram todos os cães de Nutella que eu trouxe nos Estados Unidos. Ah, não. Eu tô com muita mordomia. Galera, eles já entraram lá no cinema. Então não tem como eu voltar pra lá. Porque eu vou ter que esperar essa cabarela de ver o filme. Mas eu deixei uma câmera lá dentro. Então se acontecer alguma coisa, eu tenho uma GoPro lá escondida. Bom. Meu Deus, a Rafa vai matar a gente. Esse biscoito aqui. Tá bom, amor? Eu peguei os dois. Acabou. Foi isso? Foi. Mas é porque a Laura vai pra segunda temporada, né? Legal. A gente tem que marcar outro dia e assistir a segunda temporada, então. Vamos? Vamos. Como eu não podia ficar mais no cinema, eu resolvi vir logo pro meu quarto secreto, que tá aqui atrás da varanda. E olha só, gente. Ele é secreto porque tem um espelho aqui invisível. Tipo, eu vou tapar a luzinha pra vocês verem, ó. Não dá pra ver que eu tô aqui. Tipo, a porta é de vidro. Então tá transparente. Mas eles não conseguem ver. Aqui tem muita coisa pra eu poder ficar aqui bastante tranquilo. E eu fiz aquilo que eu combinei com o Luiz. O que é que combinei com o Luiz? Combinei com ele que eu interditaria o quarto da Stephanie. Então uma hora ou outra a Stephanie vai ter que aparecer, vai ter que vir atrás do Fernando. Meu Deus, o Fernando já tá no quarto. Descendo. Eu acho que ele tá feliz, né? Porque ele assistiu o filme com a Stephanie e tal. Ele tá gravando. Ele tá todo feliz, acho que porque vai dormir na mansão também. Tá tirando um monte de foto. Eita, ele tá jogando na cama. E ele ainda não tomou banho, gente. Por que será que ele ainda não foi tomar banho? Oi. Posso acertar? Claro, entra aí. A Stephanie, o quarto que eu ia dormir tá interditado. Hã? Tá interditado. Acorda, ele tá fazendo o quê? Tá, mas eu ia deitado aqui. Já, você nem tomou banho. Não, mas eu ia tomar, eu tava só bambelão. Seu quarto é interditado? Claro, quem vai fazer isso? Caraca. Eu não sei o que eu faço, porque eu quero que eu na banho e o Beiro que me deram interditado. Você nem vai tomar banho, pela verdade. Vou, quero que ir. Mas eu posso dormir aqui, pô. Dorme aí na cama. Eu posso dormir aqui. Eu boto um colchãozinho aqui. Tá, então eu vou pegar as minhas coisas. Ah, eu vou tomar banho lá embaixo. Você tem que tomar banho, tá? Tá, mas tem banheiro aqui, ó. Então você vai tomar banho, porque eu não vou dormir com você aqui no chão. Depois da academia, tem que tomar banho. Quer falar, quer falar. Ele tá comemorando, ele tá comemorando. A Stephanie falou pra ele não deitar na cama suja, só que ele saiu agora. Eu acho que ele foi tomar banho, gente, porque eu não tô mais vendo o Fernando. O quarto tá completamente vazio. E ele tirou a blusa, só que não deu tempo de eu mostrar. Ele tirou a blusa e entrou pra lá. Então eu acho que realmente... E a Stephanie voltou. A Stephanie voltou. O que ela tá fazendo? Sabonete líquido. O que ela tá fazendo, gente? As coisas da Rafa. Meu Deus, isso aqui é muito caro. Ela tá pegando os meus produtos caros de cabelo. Tá, eu vou levar esse óleo e esse creme aqui. Ela tá pegando tudo. Pegou todos os meus produtos de cabelo. Os mais caros que eu tenho. Olha lá. Olha só, ela foi super feliz lá. Não tô vendo mais nenhum dos dois. Eu acho que eles foram tomar banho. A Stephanie falou que ia tomar banho lá embaixo. E é bom que eu trouxe bastante comida. Então eu vou ficar aqui esperando eles voltarem, né? Como o quarto tem testado, eles já falaram que vão dormir ali, né? Vão dormir aqui nesse mesmo quarto. E é bom que eu tenho tudo também pra passar a noite. O único problema é que aqui é aberto. Mas não tá muito frio, então tá de boa. Eu posso ficar aqui esperando. Quer dizer, não sei quanto tempo eu vou esperar. Dois mil anos depois. Gente, o Fernando voltou. Tomou banho. Tá de cabelo molhado. Pode entrar. E a Stephanie também tomou banho. Ai, você acredita que eu nem lavei o cabelo? Sério? Porque eu fico por isso. Agora já pode sentar na cama que agora tá limpo, né? Não, você não. Você não pode dormir ali. Não, mas porém calma, calma. Calma. Senta aí. Eu tô sentindo um clima, eu tô sentindo um clima. A gente fez muita coisa hoje. Verdade, foi bem cansatinho. Mas eu queria te falar uma coisa. Gente, o Fernando falou o que quer falar uma coisa pra Stephanie. Eu gosto de você. Sei lá, é estranho porque a gente é amigo. Amigo. Né? E é estranho, mas eu gosto mesmo de você. Você acredita que foi isso? O que ele falou pra ela... Mentira! Eu juro! Meu Deus! E deu certo? Deu. Bom, graças a Deus. Cara, eu nunca daria coragem de falar isso pra alguém. Eu também não. Imagina! Não, seria vergonhoso. Então, vamos dormir? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Fernando começou a se declarar pra Stephanie. E a Stephanie começou a gritar, tipo, como amigo, como amigo. Eu não entendi muito bem. E aí a Stephanie começou a ficar, como amigo, como amigo. Só que a Fernanda só tava contando uma situação. Tô rindo muito, gente. Eu vou ter que sair daqui. Eu não vou ficar nova. Aqui eu tô muito constrangida. Gente, eu tenho que sair daqui. Eu vou pular. Tô com muito sono. Você tava atrapalhando. Gente, eu pulei. Eu saí. Agora, eu vou contar tudo isso que eu vi pro Luiz, gente. Eu vou contar tudo pra ele. Vamos ver o que ele vai me dizer. Galera, galera. Olha só. Eu já tô aqui com o Luiz e, gente, eu vi várias coisas. O que você viu? Sério, eu vi o Fernando se declarando pra Stephanie. Mas depois ele falou que era, tipo, assim... Ah, foi isso que ele falou pra ela. Eu acho que talvez ele fosse declarar. Mas a Stephanie ficou falando muito, assim... Amigos, como amigos, como amigos. Aí ele jogou isso no final. Mas eu acho que se ela não falasse isso, ele ia se declarar. O que você acha? Eu acho que tem clima rolando. Será? Eu acho. Comenta, galera. Mas eu saí de lá porque eu falei assim... Não, gente, eu não vou conseguir. Eu tava abatando muito. Mas você não falou... Você não mostrou que tava escondida, não? Não, não. Eles não sabem. Não sabem. Eles não falam de nada disso. Eles só vão se descobrir quando esse vídeo for conquistado. Isso é bom, porque enquanto isso a gente ainda pode gravar mais coisas. aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.